Nada melhor que relembrar das lendas das vaquejadas, lembrando que toda essa entrevista foi anos atrás. Mudaram o cavalo, mudaram-se as regras do campeonato, a equipe era desconhecida, mas o nome do campeão é o mesmo, Tárcio Vinícius Alves Menezes, ou simplesmente Neko Menezes. Na época, Neko Menezes voltava a ser campeão brasileiro de vaquejada, desta vez aos 36 anos de idade. O baiano montou o cavalo Fistpower Sucesso, do time Fundação LTDA, foi melhor em todas as categorias que competiu. Menezes já havia sido campeão do ranking do Porta Vaquejada em 2006 e 2011. No currículo do baiano, em 2005, Neko venceu outro desafio nacional, durante um empate no Parque Ivandro Cunha Lima, entre os 60 melhores vaqueiros da época. Só em 2013, Neko Menezes foi campeão das categorias dos vaqueiros profissional, equipe profissional, e levou o sucesso ao ponto mais alto do Brasileirão das Vaquejadas. Na entrevista exclusiva ao Portal Vaquejada, pós a conquista, Neko Menezes declarou estar emocionado em votar ser o melhor do Brasil, e não se esqueceu de agradecer todos aqueles que lhe ajudaram neste título. Ao falar sobre seus companheiros de esteira, Neko agradeceu ao Genilson Borges, que foi seu companheiro no início da temporada. Ele também fez questão de parabenizar o amigo e parceiro da equipe Alex Araújo. O Alex é muito gente boa e também é um grande vaqueiro. Só tenho a agradecer a ele. Finalizou Neko Menezes. Neko foi um dos únicos vaqueiros do Brasil a fazer dois animais campeões de vaquejada. Em 2011, Menezes montava a égua American Winner da equipe do Arashow. Sem querer fazer comparações, Neko avaliou o cavalo Fist Paul e o sucesso como um dos seus cavalos favoritos. O cavalo da fundação LTDA também não esqueceu do garenhão Especial Silva, que pertenceu ao Arash Bom Sucesso, e foi seu companheiro de cela durante toda a temporada. Em 2012, na época o Especial Silva se machucou, quando era líder absoluto do campeonato por tal vaquejada. E mesmo assim, terminou o ano entre os três melhores. Fato, este que lhe remenagem durante o prêmio Melhores do Ano, daquele ano. Ainda falando sobre cavalos, Neko Menezes descreveu o seu principal concorrente na batalha pelo título, que era o genial Roland Jack. Disse Neko, é um cavalo excepcional. Foi um grande adversário, e não é à toa que ele ficou há três anos entre o primeiro colocado do portal vaquejada. Parabenizo toda a equipe do Parque Milano. Finalizou. Durante a entrevista, Neko Menezes confessou ter recebido várias propostas de grandes equipes de vaquejada, mas que seu propósito era ficar na fundação LTDA, e seguir vencendo na equipe Alvin Azulina. No decorrer do campeonato, comentou-se muito sobre as novas regras do portal vaquejada, que tem o campeonato portal seu principal produto, mas isso não afetou a conquista do título. O campeão brasileiro destaca a capacidade do Fist Paul em sucesso, em se sobressair em momentos decisivos. Segundo ele, o fato do sucesso ter participado da maioria das etapas e de quase todas em finais, não significa que ele esteja cansado. O sucesso fica mais forte quando muitos pensam que ele está cansado. Quando mais ele corre, mais ele fica bom. Este cavalo é espetacular. E antes de encerrar a entrevista, Neko Menezes fez questão de agradecer ao chefe da equipe da fundação LTDA, como também todos seus fãs e a torcida em todo o Brasil. Quero agradecer ao senhor Roberto por me dar condições de ser campeão. Ele é uma grande pessoa, e por isso consegui chegar onde eu cheguei. Também quero dizer que tenho um carinho enorme por todos que torcem por nossa equipe. Obrigado pelo apoio e agradeço cada gesto de admiração por mim. Então, essa entrevista é um pouco antiga. Fiz esse vídeo para relembrar a Vaquerama de todos os fatos importantes que já aconteceu no nosso esporte. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Venham através desse vídeo oferecer uma oportunidade para aquelas pessoas que sempre sonharam em ter uma renda extra. Ajudei várias pessoas desta maneira. Para mais informações, link na descrição.